Quase cara, quase que não dá Quase que não dá, mano O que é o Tidore que ele tá falando? Não, nós temos que pular a parte da moto, né, seu burro? Nós temos que pular a parte da moto, Tchongo Cadê ele? Vou tirar foto Olha, vocês acham que eu sou leiga, né, mano? Posso ser leiga pra pousar isso aqui, mas eu sou Tchongo Ó, bati, pum, morri Viu? Leiga pra pousar eu sou, mas eu não sou leiga de pegar o telefone, mano Tá aqui, ó Você deveria ter quitado Cara, ele tá porquê? Cinto aí, coloca ele aí, ó Isso aqui vai ser filho dele já Vai ser cinto Vai ser cinto Vai ser cinto Eu tô apaixonado, eu tô trocando tudo Do que se dá em multa, só quero minha fã Ô, doutor, doutor, rapidinho Por que tu bateu na menina lá na praça? Por que tu bateu três vezes na menina lá na praça? Peraí, leva de fogo mesmo Mas eu tô levando a série Já enrolamo o menino, já faz uns... Tô enrolando esse menino já faz uns quarenta minutos aí Porra, o amigo tá foda, mano O amigo tá foda Que isso, que isso, que isso Dá pp, dá pp, dá pp Dá pp aí Que isso, que isso Deixa levantar Essa daqui foi na maldade Não, gente Aí, quem pegou, pegou Pô, traz um carro aqui Traz um carro aqui Traz um carro aí Cuidado Que isso, tão me derrubando Não, 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 não vai agora não Não vai agora não Não, 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 não Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula Se continuar assim vai... Mano, se continuar assim vai parar o evento Qual é a, mano? Qual é a, mano? Ô, cadê o DJ, porra É o seguinte, sai da frente Sai da frente Sai da frente Que eu vou colocar o carro lá E alguém vai lá e pula e pega Sai, sai Pera aí, vai O cara tá querendo fazer o parco do ano aqui, mano Olha isso Olha a carreta fracão Eita porra Ah, qual é a lá? Ô, do lado ali Ô, do lado ali Ô, do lado ali Ô, mano, tá tendo presente aqui no hospital, mano Tem... Sem cabeça aqui, mano Chega aqui matando todo mundo Chega aqui matando todo mundo Chega aqui matando todo mundo Corra todo mundo Corra todo mundo Pode matar no hospital agora, hein Brincadeira, brincadeira, brincadeira Vai Não, já tira Não, já tira Já poupa Não, tirar não Tirar não Tá doido? Tem aqui pra não pegar Calma aí PRESIDENTE Caraca Oi Nossa Oi Tô nem vendo lá dentro Eu vou tomar um café aqui pra mim ficar esperto Que isso, mano, os caras tão pegando presente todo, tropa Nossa, nossa, nossa Me deixa levantar, me deixa levantar Que isso Que isso, me deixa levantar Ah, mentira que não peguei, mano Para, meu Que isso, olha o jeito que eu pulo desse carro Que isso, que isso, que isso Que isso, que isso Oi, eu vou tombar Parem de pisotear minha cabeça Ai, ai Vai, 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 vai Vai de s***** nenhuma Ah, não, mano Peguei, 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 peguei Pega eu, pega eu, porra Não posso desmaior Pega eu Peguei, deixa eu ver aqui Nove recheado, mano Se eu roubasse uma casa vinha a mesma coisa Cartão Black, bracelete Vambora Vambora Todo mundo fazendo a filinha pra doar, segue Vambora Maravilhosa de uma apreensão Vou levar pra garagem então Entra aqui na garra Tu esquematizou aqui já Tem alguma garra em qrv central? Tô encaminhando o indivíduo pra penal E aí eu fico em qrv XSL Tem pra abrir ali Ai só o registro eu acho Vocês querem guardar Deixa eu abrir o carro É eu ia aguardar pra ele Deixa eu tirar ele aqui então E aí amor Que que tu acha? Como é que a gente tem? Como assim não centraliza? Pode ir, pode abrir ali o carro Como eu vou abrir a gemada Se tu correr Oxi Oxi Ele trancou cara Ele trancou o carro de novo cara Ele trancou o carro de novo cara Quer review aqui mesmo? Tranguei? Sim É as suas ordens Ou É as suas ordens Código 5 aqui Código 5 Ficou Ai Tá de sacanagem Ah tu não? Eu posso sentar o dedo Flor Não morava Ele não fez isso cara Nossa Flor Tu é baludem Tu é baludem Tu é baludem Tu é baludem Já bati já O cara não pode Porra tá de sacanagem ele né Ah isso aqui é porque eu fico Cara na fuga mano Quando eu to acompanhando eu não Não gosto tá ligado? Eu ficar com a câmera Nossa Flor te amo Ah a gente tenta ser de boa Querer guardar Deixa ai o carro dele até mano Pelo amor de deus Cautismo ... Tau bom ... segura ... Dá vida de frente ... 3 2 1 vai 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 quem está atrás vai 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 cavalheiro vai cavalheiro puxa a mira cavalheiro vai 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 Ei pula lá para o meio, pula puxa a mira O que é que eu tenho? Eu levo O que é que tu dá onde é? Que é meu? É teu, mano. De direito é tu. Vou olhar o máximo aqui a direita, Marcio. Tu tem que olhar na minha esposta aí que a minha esquerda. Matei, matei, matei. Só teve uma vez um central que foi aqui que eu nunca fiz. Silêncio da pomba. Bota? Vem, vem, vem. Olha o trio da esquerda então, mano. Aqui, tenta olhar. Olhando, olhando. Olhando para as esquerdas. Nossa, gente. Que lugar merda que eu fiquei ou foi minha mira mesmo? Nossa, eles tem que ir ali na frente. Vamos começar a avançar agora aqui. Tá, fechou. É foda. Mano, vai ser foda amassar aí, mano. Tem muito o que fazer, velho. Vai ser foda aí, porque os caras sempre vão marcar. Vou avançar com o dela com a direita em cima aí, fechou? Fechou, fechou. Matei dois. Matei um rolando e matei outro lá no fundo, velho. Ai, velho. Sai pulando, tá ligado? É, mano. Demorou, vou voltar agora então. Deu tempo de sair daqui, tá ligado? Tem muito energético já. Calma. Calma. Você vai entrar pelo tequila. Rodei. Pode rodar, né, Jet? Não, vou parar aqui pela direita. Tô rodando. Segura. Vou rodando também. Vai sendo uma rua bem apertadinha aqui na esquerda. Ele está vindo já fazendo zigue-zague aí, velho. Não, vai na próxima. Vai ser aqui, nessa da direita aqui, ó. Não dá tiro pra trás, droga do carro, mano. Calma. Calma. Tem uma curvinha aqui pra esquerda que eu vou chumbar de bala. Moço de costa. Vai ficar batendo? Vai ficar batendo? Ah, mano, tem minha frente, mano. Resgata, resgata, resgata. Resgata e vamos. Resgata e vamos. Moço de costa. Vai ficar batendo? Vai ficar batendo? Matei, matei. Só lá, mano. Tô, tô, tô. Caiu, caiu, caiu. Tem que ralar, mano? Parei numa moita aqui, mano. Vou ajudar o nosso, pô. Vou ficar pra ajudar. Vai ficar batendo? Oi. Matei, matei. Só rala. Caiu dois nossos, mano. Caiu dois nossos. Caiu, caiu. Tem que ralar, mano? وعamos. O que? Mano, como esses caras acham nós ali, velho. Me fala. Como aquele cara tava vendo nós ali, cara? Me fala Ai Mano, eu tô meio atrás da moita, velho Cara, eu pinei tudo, mano Eu tô meio atrás da moita